Currículo em Ação, EMAI, 4º ano, Ensino Fundamental, Matemática, sequência 2, atividade 2.1. Vamos lá? Sequência 2, atividade 2.1. Número 1. No quadro numérico estão faltando alguns números. Descubra quais são e complete-o. Então, aqui nós temos esse quadro numérico e vocês podem observar que estão faltando alguns números. Vocês irão completar com os números que estão faltando, tá bom? Prestem bastante atenção nos números. Quem vem depois, quem vem antes, para vocês conseguirem completar. Número 2. Responda as questões. Então, após completarem o quadro numérico, vocês irão conseguir responder a número 2 com as observações de vocês. Então, letra A. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então, vocês irão observar a primeira coluna preenchida e vão fazer a anotação de vocês. Letra B. E na escrita dos números da terceira coluna? Então, vocês irão localizar a terceira coluna, irão observar os números e fazer as anotações de vocês. Letra C. O que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Vocês irão observar a segunda linha e irão fazer as anotações de vocês. Número 3. Escreva por extenso os números. Então, aqui na letra A, nós temos este número. Na letra B, nós temos este número. E vocês irão escrever por extenso. Cada um desses números, tá certo? Do jeito de vocês, da melhor maneira possível. Então, aqui na número 1, vocês tinham que completar o quadro numérico. Então, aqui nós temos o número 2100. Depois, 2.1216, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.149, 2.155, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159. Ufa! Conseguimos! Então, nesse quadro numérico, ele começava com 2.100 e finalizou no 2.159. Observem, façam a correção aí no livro de vocês, tá certo? Vamos para o número 2. Responda as questões. Na letra A, o que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então, vamos localizar a primeira coluna. Esta é a primeira coluna, certo? O que nós observamos aqui? Do 2.100 para o 2.110, aumentou 10. Do 2.110 para 2.120, aumentou mais 10. Então, se vocês observarem, os números estão de 10 em 10. E eles possuem 4 algarismos. Olha só, o 2, 1, 0, 0. 4 algarismos. E terminam com 0. Então, se vocês observarem o último número, a unidade, ela termina com 0, tá certo? O que mais vocês observaram? Faça a anotação aí no livro de vocês. Na letra B, e na escrita dos números da terceira coluna. Então, vamos localizar a terceira coluna. Primeira, segunda. Esta é a terceira coluna. O que vocês observam aqui na terceira coluna? Os números estão de 10 em 10, possuem 4 algarismos, e terminam com o número 2. Tá certo? Então, olha só. O que mais vocês observaram aqui nessa terceira coluna? Vocês irão anotar aí no livro de vocês. Tá certo? Tudo o que vocês observaram. Aqui são apenas sugestões. Na letra C, o que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Então, aqui nós vamos localizar a segunda linha. Então, olha só. A segunda linha. O que há de comum nesses números da segunda linha? O que vocês observaram? Vocês irão anotar aí no livro de vocês. Uma sugestão. Os números estão de 1 em 1, e eles também possuem 4 algarismos. Tá certo? A unidade de milhar se inicia com o número 2. O que mais vocês observaram? Façam as anotações aí no livro de vocês. Tá certo? Observem e façam a correção. Na número 3, escreva por extensos números. Então, escrever por extensos, nós vamos escrever como nós lemos esses números. Na letra A, 2.141. E nós escrevemos 2.141. Letra B, 2.155. E nós escrevemos 2.155. Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima! E assim vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.